A gente está vivendo um momento delicado, né? E a classe artística também com muitas perdas. Acho que o áudio está desligado, Zeca. A gente está... Desculpa, estava aqui desligado, mas o Osmar já colocado muito bem. Esse era um cenário que estava retomando aqui agora, né? Essa vontade dos fãs de encontrar os artistas, seus ídolos ali. E a gente consegue ver isso pela agenda da Marília Mendonça. Eu entrei rapidinho agora, fui dar uma busca, shows da Marília Mendonça. Ela tinha agenda até 2023, até já. Era uma coisa louca. Agora, veja só que tristeza. Ela partia para uma turnê na Europa. Ela ia se apresentar na Inglaterra, em Londres, também no Porto e em Lisboa. Ou seja, imagina, as coisas estavam começando a se abrir. Ela certamente seria celebrada lá. Ah, os fãs da Marília Mendonça, acho que a gente não pode se limitar ao Brasil. Ela tinha fãs no mundo todo, não só brasileiros até. A gente que, obviamente, admira a boa música, esse talento. Então, ela tinha uma agenda forte aqui, fora essa turnê com a Marília Maraísa, que a gente já falou aqui, que também estaria junto ali. Que acho que é muito em cima do disco Patroas, que foi o último álbum que elas gravaram juntas ali. Então, essa despedida, essa imagem que a gente está vendo aí, que, ao que tudo indica, foi gravada em Leopoldina, pelo menos é isso que as legendas do Instagram dela. A gente conseguiu essas imagens na própria rede social da Marília Mendonça. E a gente vê... Primeiro, olha o carinho. Olha que coisa mais impressionante, como ela comanda esse público, essa plateia. São pessoas que, certamente, muita gente não tinha visto a Marília. Há muito tempo ali, ela volta, ela devolve para esses fãs uma energia absurda. Com muitos artistas que a gente conversa aqui no Splash, no Wall também, a gente fala, olha, estou louco para voltar, estou louco para sentir aquilo tudo, essa vibração dos artistas, do show ao vivo, do concerto, do palco ali. E a Marília, nessas imagens, nitidamente está tão emocionada quanto a plateia ali também, de estar de volta, de fazer essa conexão. Conexão essa que, como a gente viu, o Otaviano disse bem, estava há pouco num show corporativo, aos poucos estava voltando. Eu tenho certeza que tanto num show corporativo, num show público, Marília sempre era dessa generosidade absurda aí. E essa agenda que a gente vê, é fácil acessar, você vê aí, de um dia 20 agora, de novembro, ela acho que faria esses shows agora em Minas Gerais. Foi o que ela postou, inclusive, também, a última postagem dela, sempre bem-humorada, sempre brincando com a própria rotina. Ela dizia, olha, estou lá, estou indo para Minas, vou comer um queijo canastra, vou tomar uma cachaça, vou me divertir um pouco. E ela brincava com isso, com as imagens, obviamente, da rotina dura e puxada que a gente sabe que tem esses artistas. O Otaviano lembrou super bem. É uma parte dessa vida bem menos dolorosa, uma parte corrida de compromissos, e que é não só uma vontade de fazer muitos shows, mas também um compromisso. Sempre que falo com os artistas assim, a gente vê nas entrevistas, a dedicação desses artistas é que eu preciso estar onde os fãs estão. A gente vive num país enorme, a gente tem que se deslocar para cima e para baixo para estar junto desses fãs. E uma artista com a dedicação, com a fama, com o carinho que ela despertava, eu tenho certeza que ela fazia o melhor ao desenhar essa sua turnê, esses seus shows. Claro, vem aí o fim de ano, e ela certamente também é uma pessoa muito ligada à família. A gente vê pelas postagens mesmo na rede social dela. É sempre um carinho, é sempre um amigo que ela tem uma palavra. Alguém fez aniversário recentemente, ela posta uma homenagem linda para essa amiga que faz o aniversário. Eu tenho certeza que ela passaria esse fim de ano junto da família, junto dos seus amigos. É uma coisa que ela sempre preservou. Na agenda que a gente conferiu aqui, justamente, ela tem essa viagem internacional, mais um show e outro ali no comecinho de dezembro. E aí ela pararia para retomar uma agenda muito forte e muito intensa que viria aí em 2022. Juntando as duas coisas novamente, essa saudade, essa vontade de se conectar com o público e a saudade também do próprio público em rever essa artista que é tão forte e tão importante e segue sendo importante para a gente na música brasileira. Não está mais aqui com a gente, mas a música fica. É um legado enorme e que o Brasil não vai esquecer tão cedo.